E aí galera, beleza? Hoje aí um vídeo diferente pra você, eu falei pra você que ia estar fazendo aí um vídeo, a nova receita dessa semana, né? A receita dessa semana, na verdade, vai ser uma receita dois em um. Você vai poder estar fazendo aí a massa pra fazer uma pizza, certo? Juntamente com o seu whey proteína, o whey proteína vai ser opcional se você quiser pôr ou não, eu vou colocar dois scoops, três scoops. Você pode parar a massa no meio antes de fazer a massa pra pizza e fazer um super pão, aí você no caso, quando tiver na hora lá, eu vou te mostrar, você vai poder adicionar banana e aí adicionar e fazer um pão com banana, né? Se você no caso gosta, você vai poder fazer, então a massa vai ser uma massa diferente. Quer mandar um alô aí pra galera que sempre tá vendo vídeo aí, certo? Sempre tá pedindo pra eu mandar um abraço. Primeiramente, o PPQube 1, vou colocar o link dele aí embaixo, o canal dele você vai lá, toma uma olhada, não tem nenhum vídeo, muita coisa não, mas ele sempre tem lá uns vídeos de como fazer o cube, né? Como você fazer o cubo lá e tal. Legal o vídeo lá, eu sempre assisto os vídeos dele, bacaninha. Um abraço pra você, Cube, certo? Valeu aí pro seu apoio sempre. O outro é o nosso amigo aqui, o GerardTLDB, né? Também vou tá colocando o canal dele aí embaixo, ele sempre tá assistindo o nosso vídeo, sempre aí comentando, pedindo mais informação. Outro dia eu fiz o vídeo aí do chocolate e tal, ele falou, vou levar esse vídeo e tal, vou levar esse produto pra comer no trabalho. Eu falei, não, no caso você leva a bolachinha. Então a gente sempre tá comentando, sempre conversando aí com os comentários, sempre tá colocando aí, sempre deixando aí aquele comentário esperto, certo? Também aquele abraço aí pro meu amigo Duda, sempre tá me dando uma força aí, certo? No Facebook, meu amigo de infância, Duda, ele é personal trainer aí em Curitiba. Duda, aquele abraço pra você. O Carlos também, que eu sempre vejo que ele tá vendo meus vídeos aí. Sempre tá clicando no joinha. Aquele abraço pra vocês aí, você sabe que não, sempre tão aqui. Meu amigo Rodrigo, Rodrigo, aquele abraço pra você, certo? Chega de abraço, vamos lá pra nossa receita. Vou te mostrar os produtos que a gente vai utilizar hoje e vamos lá. Vamos fazer o pãozinho e aí eu vou parar o pão, na verdade vai ser um pão que eu vou parar e vou fazer, na verdade, a pizza, né? Então a pizza é super light pra você que vai fazer aí. O UFC tá chegando agora, você quer fazer uma pizza e tal pra galera aí, você pode usar massa. Excelente, certo? Vem comigo, vamos ver os produtos. Então galerinha, hoje aí a gente tá cheio de produto, né? Vamos lá, então vamos começar primeiro pelo básico. Então pra fazer a nossa massa a gente vai usar aqui a farinha, certo? Veja bem aqui o detalhe da farinha, certo? Olha aqui ó, 100% whole wheat flour, certo? Você não quer usar aquela farinha regular que a sua mãe usa pra fazer o bolo, que a sua avó usava pra fazer o pão lá, certo? Então é uma farinha aí light, né? Isso é importante você ter em mente, é uma farinha light. Então, a farinha, certo? Vai ser aí o nosso ingrediente básico e a gente vai fazer a massa. Você vai precisar de açúcar, você pode usar adoçante se você quiser. Eu não tenho açúcar aqui na minha casa, eu só tenho adoçante, então eu vou estar usando adoçante. Eu te dou a quantidade certinha, só vou falar sobre os produtos agora. Então vai ser farinha, adoçante, certo? Opcional, muita gente não gosta, atum, latas de atum, você pode fazer a sua pizza de atum, certo? Ou você pode fazer a sua pizza simplesmente de muzzarela, certo? Detalhe na muzzarela, esse é o queijo regular da muzzarela, certo? Ele tem aqui, se eu vou ler aqui, ele tem 60 calorias e 40 from fat, né? Eu vou estar usando tipo um queijinho ralado, certo? Esse aqui, olha só, é 50% reduced fat, né? Então ele é feito por 1.5% feito de leite. Então esse aqui é um queijo mais light, eu vou dizer. Tem várias coisas aqui, ele é rico em proteína, rico em várias coisas, ele está escrito. É difícil você achar um queijo assim e tal. O queijo, na verdade, não é difícil você achar, é difícil você achar um queijo meio light. O supermercado tem muita variedade de queijo. Então vai no supermercado aí, acha um queijo que seja meio light, certo? Muzzarela, na verdade, eu vou estar usando uns 2, 3 pedaços só para cobrir ela, para dar aquela carinha legal. Mas o queijo eu vou dar uma ralada nesse queijo aqui, eu vou ralar esse aqui. Não compre muzzarela aí, se você quiser, compre, lógico, mas muzzarela já ralada para você colocar em cima da sua pizza, você pode comprar, mas no caso eu vou estar usando diferente. Então, aí está. A massa de tomate, na verdade, eu não uso massa de tomate, eu uso esses ingredientes aqui, que você já viu na minha receita, certo? É um molho que você usa na salsa dos chips, é algo assim. Já vem aí com tomate, certo? Com um monte de coisa. Super light, certo? 2 tablespoon tem como 10 calorias, zero funfet, quer dizer, super light. É uma boa aí você usar isso aqui. No caso, esse aqui é hot, né? Que é picante. Esse aqui é meio picante. Eu tenho aqui o medium também, eu tenho vários. Como estava em especial, eu comprei já lá no supermercado, aí já vou deixar aqui guardado. Eu não vou usar tudo isso, é só uma opção aí para você, para você ver. Então, esse produto aqui é o fermento, certo? Você vai precisar da massa, certo? Da farinha. E você vai precisar do fermento. O fermento, o que o fermento faz, na verdade? O fermento vai fazer a sua massa crescer. Esse aqui é especial para pizza, mas você pode comprar qualquer fermento aí, que você vai misturar na sua massa um pouquinho, para ele crescer a massa, certo? Para você ter aquela massa bonita e tal. Então, vai ser o fermento, junto com essa aqui, com a farinha. E aí, o opcional, você pode colocar pimenta, certo? A pimenta, você pode colocar uma cebola, certo? Se você tem tomate, você pode colocar tomate. Se você tem azeitona, pepino, esses negócios, você pode colocar em cima depois na sua pizza. Então, isso aqui vai ser os ingredientes básicos que a gente vai usar hoje para fazer a nossa pizza. Lógico, o whey proteína está aqui. Vou estar adicionando ele dois de scoop na minha massa. Só para dar aquela proteínazinha no whey, na massa. Se você quiser, você pode usar. Se você não quiser, não usa. É totalmente opcional, certo? Então, vem comigo, vamos fazer a massa. A gente vai fazer meio devagar essa receita, porque é uma receita legal. Vai ficar super bacana, você vai poder usar ela de diferentes formas, falou? Então, produto básico, vamos fazer a massa. Então, pessoal, aqui de volta para você. Hoje eu vou estar dando a receita para você, mas vou estar te dando também as medidas que eu vou usar. Muita gente aí, se você não tem esse copo aqui, esse aqui é um copo com as medidas, certo? De quanto eu vou usar. No caso, eu vou usar dois copos, certo? Até aqui em cima da falinha. Então, para mim passar para você, eu também vou estar te passando em gramas quanto eu vou estar usando. Então, vamos lá? Vou colocar aqui na minha balança aqui. Vou zerar ela. Vou estar usando, então, como eu falei para você, dois copos, certo? Então, vão ser dois tipos de medidas que você vai ter. Você vai ter em copos. Se você tem isso, você vai poder estar medindo o seu copo. Ou, se não, você pode estar colocando também em gramas. Vou te dar em gramas também quanto vai ser os dois copos. Vamos ver aqui. Dois copos, certo? No caso, se eu fosse fazer já direto, eu já podia ter colocado aqui dentro e continuado. Mas eu vou te passar aqui quanto vai ficar os dois copos em gramas, certo? Deu 255 gramas, certo? De farinha. Tem uma carinha, um resto aqui. Vou estar colocando. Vamos ver se consigo deixar ela 260. 300. Talvez tenha só um resto da farinha aqui. Aí. 330. Acabou minha farinha. Pronto. 330 gramas aí de farinha, certo? Normal. Farinha convencional. Lógico, é a farinha que está escrito farinha light, né? A 100% aí, whole wheat flour, que é uma farinha light. Fermento, certo? Para a gente ter a mesma quantidade, eu vou estar colocando a minha farinha dentro aqui de um container. Vamos aqui medir o quanto tem de fermento, no caso. Vou zerar minha balança de novo. Um pacotinho de fermento aqui, que eu já comprei, né? Então, para você ter a ideia certinho de quanto deu de fermento. 0,2 onças de fermento, né? Em gramas, deu 7 gramas de fermento só, certo? Então, 7 gramas de fermento. Vou jogar aqui dentro. Caiu até a farinha no meu celular aqui, hein? Mas tudo bem. Então, foram aí 7 gramas de fermento, a minha farinha. Eu vou misturar ela, certo? Vou misturar a farinha aqui. Vou estar colocando aí 4 pacotinhos de adoçante, certo? Juntamente. 2, 4, 4 pacotinhos de adoçante. Você pode colocar uma colher no caldo de açúcar, se você tiver açúcar normal. Certo? Ficou alguma coisinha aqui. Vamos tirar uma carinha aqui. Ficou aqui só um pouquinho. Pronto. Então, o açúcar. Vou precisar, não esqueci de incluir aqui. Vou precisar uma colher de sal. Esqueci do sal. Eu deixei o sal aqui do lado. Onde é que está meu sal? O sal está aqui. Sal de cozinha normal. Não tem nada especial no sal. Certo? Vou estar difusando com uma colherzinha de sal. Lógico. Vou usar aqui uma colher convencional. Uma colher. Certo? Uma colherzinha de sal. Então, deu aí uma colher de sal. Certo? Vou colocar isso aqui. Vou dar uma mexida para misturar o sal juntamente com a minha massa já. Então, essa massa aqui você mistura um pouco. Aqui que vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, é o seguinte. Agora você misturou tudo aí. É importante que você agora saiba uma coisa. Você vai colocar água, certo? E a água tem que ser morna. Então, não pode ser água fria. Tem que ser água morna. Juntamente com um ovo. Então, vou quebrar um ovo inteiro dessa vez. Vou quebrar o ovo aqui. Vou quebrar um ovo inteiro aqui dentro. Se você tem a batedeira aí na sua casa, usa a batedeira. Usa a batedeira aí para fazer também. Então, eu vou misturar. Vou quebrar o ovo, a clara, tudo aqui dentro. Foi um ovo inteiro. Certo? Vai ficar um pouco aí. Um pouco já... Vai dar já uma diferença aqui. E agora eu vou usar a água quente. Então, aqui eu vou ligar a minha água quente. E aí você vai usando o básico. Então, isso aqui a gente só vai fazer a massa primeiro. Para depois colocar aí os ingredientes. Fazer toda a massa bonita. Para depois fazer, no caso, a pizza. Ou aí você pode fazer a opção de colocar, no caso, numa forma e fazer o seu pão. Eu vou estar fazendo os dois. Eu tenho os dois aqui. Eu tenho até a forma aqui. Só vou esperar um pouquinho a água esquentar aqui. Eu vou estar colocando dois copos de água aqui dentro. Eu vou colocar os dois copos devagar, né? Não vou colocar os dois copos de uma vez só, porque não vai funcionar. Vou colocar devagar. Aqui já está quente a minha água. Então, vou ser dois copos. Vou usar de novo a medida aqui. Vou colocar dois copos. No caso, a água morna. Não é a água fervendo. É a água morna. E vou misturar a minha massa aqui. Você não pode usar a água fria, porque não funciona, viu? Um dos erros que eu estava cometendo é usar a água fria. Não funciona, tem que ser a água morna. Então, se você não tem aí, no caso, na sua casa, água aquecida ou água, você esquenta aí um pouco na panela. Só dá uma esquentada. Não precisa esquentar muito. E aí você vai e adiciona. Então, galerinha, aí voltando aí com a nossa massa. A nossa massa. Eu coloquei a massa aqui dentro. E coloquei esse negócio aqui em cima, certo? A massa subiu em cima, assim, transbordou. Cresceu bastante a massa, certo? Aqui. Vou estar tirando ela agora desse pote aqui. E vou estar colocando ela aqui em cima do meu counter aqui, né? Mas antes eu vou jogar um pouco de farinha aqui em cima, certo? Para ela não grudar aqui tanto em cima dessa minha fórmica aqui, né? Vou jogar um pouco na minha mão também, certo? Para ela não grudar geral. Vamos aqui botar um pouco de lado. E vamos tirar essa massa daqui de dentro. E vamos dar uma mexida nessa massa aqui. E agora vai ser a hora que a gente vai colocar aquele whey esperto, certo? Na nossa massa aí. Se a sua massa estiver grudando muito aí na sua mão, você vai ter que colocar mais farinha, né? No caso, na minha aqui. Eu já coloquei bastante farinha na minha. Vou estar raspando aqui o que ficou da bandeja que eu coloquei em cima, né? Coloquei tipo uma bandeja aqui para fechar ela, a massa. Então você amassa a sua massa aí, um pouco ela, né? Para ela tomar uma cara legal, parecer uma massa de pão mesmo. Uma massa aí, como eu te disse, a gente vai fazer aí a massa da pizza. Amassa ela aí, que ela fica uma massa bonita, né? Certeza que você já fez isso aí antes na sua vida, né? Fez várias vezes. Que nem eu te falei, se ele começar a grudar, você tem que colocar mais. Eu já acho que no caso aqui eu vou ter que colocar um pouco mais, que ele já está grudando legal. É isso aí. Vou misturar aqui minha massa. Você mistura a sua aí, daqui a pouquinho eu volto aí para te mostrar como é que a gente vai fazer isso aí tudo, beleza? Então aí é fácil. Está gostoso já, hein? Mistura a sua massa, que nem eu falei. Que ela fica uma massa bonita, uma massa de pão. Vou misturar ela, vou colocar ela para descansar de novo, mais uma hora mais ou menos. E aí eu volto e a gente vai fazer direto, já a massa direto para ir para o forno, certo? Então eu vou esticar, vou fazer minha pizza aqui e vou colocar ela aqui para você e eu volto. É bom relembrar para você que agora é o momento que se você quiser fazer um pão, está aqui, eu vou fazer um pão também. Essa aqui vai ser a minha massa do meu pão. Eu vou estar fazendo ela aqui assim, vou abrir essa aqui no meio, eu não vou entrar em detalhe como é que vai ser o pão, né? Mas eu vou abrir ela aqui dessa forma, vou colocar aqui banana e aí eu vou fechar ela dessa forma assim, fazer tipo um rolinho, assim dessa forma mesmo, com a banana aqui e coloco na forma do pão e coloco no forno, certo? Já volto com a nossa pizza, um minutinho. É isso aí, ficou prontinho o que eu fiz aqui, a minha pizza, né? Que nem eu falei para você, eu cortei as bordas dela, certo? Essa borda aqui eu coloquei um queijo dentro, vou estar levando ela para o meu forno, certo? Aqui dentro, vou colocar ela aqui, vou ligar o meu forno. Você pode fazer aí na sua casa, como eu falei para você, fica aí a sua opção. Se você no caso achou tudo isso muito difícil, você pode comprar já pronta a tortinha aí, certo? E fazer aí na sua casa, no caso eu tenho aqui umas tortinhas, que ela já vem prontinha. E aí você faz a sua massa em cima dessa, certo? Dessa massinha aqui. Ou, se você gostou da ideia, também serve para você fazer o pão, como eu falei, eu faço sempre o meu aqui, ó. Tá aí o meu pãozinho, eu já vou colocar ele lá dentro assim que sair a pizza. Essa é a mesma massa que eu fiz, ele só está aqui dando uma esperadinha, que ele vai entrar ali quando a pizza sair. Volto aqui para você para mostrar o resultado final dessa super receita aí. Tomou um pouco de tempo, é um pouco aí, faz um pouco de sujeira, mas vale a pena, você sabe aí o que você está fazendo. Geralmente se você quiser fazer aí dois, dá para fazer até dois, três pedaços de pão grande, vai dar um pão legal. Ah, se você tiver um forno, né, eu só tenho esse forninho aqui no caso, se tiver um forno legal, grande, aí dá para você até fazer mais. Espera que eu vou mostrar aí para você como é que vai ficar, vai ficar uma delícia. É isso aí galera, terminamos com a nossa pizza aqui. Daimarinha aqui comendo, quer dizer, quando a criança come, quer dizer que está uma delícia, né? Então o resultado aqui da pizza, cortei metade dela já, está aqui no prato, a gente vai comer. Ficou uma boa ideia para você comer aí na luta aí do UFC, né, do Silva, espero que você assista também. Aí ó, a gente cortou aqui ó, a gente vai comer em pedacinho e tal, certo? Fica aí uma delícia, você pode experimentar também. O meu pãozinho foi lá para dentro do forno agora, vou fazer o meu pão e logo mais vai estar pronto também. Fica aí a dica para você, espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, eu faço para as crianças, as crianças gostam, eles sempre estão comendo aí. Se ficasse ruim, ela não ia estar comendo também, porque ela sempre fala que não come. Mas então é uma beleza, aí ficou a receitinha para você. Espero que você tenha gostado da pizzazinha. Você dá uma incrementada, dá uma dobrada na borda, que nem eu fiz aqui desse pedacinho aqui, eu dobrei. Coloquei queijo dentro, dá para você fazer isso aí também. Aí você come a borda com aquele queijinho esperto, né? Dá uma inventada aí, só não vai, coloca muita caloria nisso aí, porque é bem light mesmo a pizza aí. Falou? Aquele abraço para você, vocês já sabem que semana que vem a gente está por aí. Right? Say bye. 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 Bye, bye. 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 Bye.